Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e vestido coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto de um sorrisinho Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer piscar Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer piscar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cinderela Simpino te dançar na causa de olhar